E olha, uma decisão judicial suspende a aplicação de multas de trânsito por videomonitoramento no Brasil. Olha, o Ministério Público Federal obteve nesta segunda-feira uma decisão judicial que suspende em todo o país a aplicação de multas de trânsito com a utilização de equipamentos de videomonitoramento em caso de supostas infrações cometidas dentro dos veículos. Pela decisão, também não poderão ser apuradas por videomonitoramento as infrações que têm um sistema próprio de apuração como avanço de sinal, excesso de velocidade ou de carga e não utilização do farol baixo durante o dia. Em trechos que estejam sinalizados a existência do videomonitoramento, poderão ser aplicadas multas por estacionamento proibido, estacionamento em faixa de pedestre, estacionamento em fila dupla, trafegar na contramão da direção ou fazer a conversão em local proibido. Olha os detalhes desse caso, que ainda vai dar muito pano pra manga, estão lá no site jornalbondia.com.br em matéria do Alan Dias, corre lá e acompanha que nós vamos desdobrar todos os detalhes desse fato, viu? Mas por enquanto é proibido o pessoal que usa, por exemplo, nas grandes cidades aí, as câmeras de videomonitoramento pra segurança, pra multar, não pode.